Rapaziada, boa tarde a todos, sem exceção, certo? Que Deus abençoe aí cada vez mais seu dia. Meu nome é Hugo Reis, se você não me conhece, se você já conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo, certo rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje, vou estar passando a visão pra vocês aí de 5 benefícios de baixar um Corolla, rapaziada. Vai ter dois vídeos, tá ligado? 5 benefícios e 5 malefícios de estar baixando o seu Corolla X, fechou? Você que já pensa em comprar esse carro, e é que nem eu, mano, todo carro que você compra, você gosta de ver o carro baixo. Veja esse vídeo até o final, você não vai se arrepender, fechou rapaziada? Então vamos lá pra primeira dica. Rapaziada, é o seguinte, a primeira dica aí, o primeiro benefício de estar baixando o seu Corolla, é que você não vai gastar nada nada com adaptação, rapaziada. A primeira dica é o preço, tá ligado? O Corolla, rapaziada, é um carro bem simples de estar baixando, é praticamente plug and play. Você vai tirar a suspensão original e vai colocar a sua suspensão a ar aí, que eu mais indico, né? Você pode colocar fixa ou rosca, que fixa é mais fácil ainda, porque a fixa simula a suspensão original, tá ligado? E você não vai ter problema nenhum, tá rapaziada? Esse aqui é o estilo do meu carro todo baixo, se você parar pra observar, tem um pequeno offset nas dianteiras, por isso que a roda tá bem pra dentro aqui, certo? Como você pode ver. Mas, isso aí é opcional, se você acertar na roda, colocar a roda na tala da medida, você não vai precisar apagar nenhuma adaptação. Teve uma vez que eu fui rebaixar uma Fiorino, rapaziada, a Fiorino era fecho de mola. Meu amigo, eu me lasquei inteiro naquela suspensão. Ficou praticamente o valor do carro, só pra montar a suspensão. Então, aqui o preço vai te ajudar demais. Se você é um cara mão de vaca, ou é um cara que não tem muitas condições, e tá gastando dinheiro com suspensão, vai te ajudar demais, certo rapaziada? O valor fica muito acessível, ok? É praticamente plug and play. Passando da parte do preço, rapaziada, o conforto. O Corolla é um dos carros que, mano, você baixa e você não perde conforto pra tá baixando ele, tá ligado? Saveiro, rapaziada. Eu já tive mais de quatro Saveiro baixa, tá ligado? O modelo é diferente. Eu já tive Saveiro G3, Saveiro G4, Saveiro G5 e todas, rapaziada. Me desculpa, mas todas. Já montei suspensão no plástico. A diferença de conforto era boa, rapaziada. Era boa. Me desculpa se você tem Saveiro. Você vai falar que não vai concordar com isso. Mas, mano, tem carro que você altera a característica da suspensão e não altera o conforto, como o Corolla. E tem carro que, infelizmente, sim, mano, você acaba alterando o conforto do carro. Tá ligado, rapaziada? Infelizmente, o cara aqui não vai concordar se você pegar até um carro mais antigo ainda, mano. Como se fosse aquele Uno. Ou esse Fusca que também tá baixo. Só que esse Fusca aqui é outro projeto, o cara fez cambagem e etc. Se você pegar esse Uno, ele já tem um conforto reduzido pelo ano dele. É o carro antigo e etc. Se você colocar suspensão nesse Uno, meu amigo, se você falar que não teve alteração de suspensão de conforto, você tá mentindo. Certo, rapaziada? Então, o segundo tópico que eu posso deixar pra vocês aí é o conforto. O Corolla é um carro que você vai comprar ele e ele não vai ter alteração no conforto. Beleza? Pode montar a suspensão aí tranquilo que não vai ter alteração. O nosso terceiro tópico, rapaziada, de benefício aí, quando você for baixar o seu Corolla cheio, é, rapaziada, o porta-malas. Quando você monta uma suspensão a ar, você tem que pensar bastante no porta-malas do seu carro. E o bom do Corolla, rapaziada, é que ele tem um porta-malas muito grande, certo? Então, mesmo você colocando a sua suspensão a ar, e a suspensão a ar tá enchendo o cilindro aqui, não vai ter alteração no espaço, rapaziada. Tem um espaço bem grande ainda, certo? Mesmo com a suspensão a ar, tá ligado? Tem gente que monta por baixo do carro, igual as saveiras que eu falei pra vocês. Eu tive quatro, das quatro que eu tive, três foram montadas embaixo pra gente não perder o espaço na mala, tá ligado? Aqui no Corolla não vai ser necessário, tá ligado? Porque ali embaixo ia ser mais difícil de achar espaço. Então você consegue montar aqui no porta-malas tranquilo, certo, rapaziada? Tranquilo, tranquilo, você consegue montar no porta-malas do seu carro. E não vai ter alteração aí, você consegue levar a mala das crianças, consegue levar as suas coisas aí do trabalho, sem problema nenhum, beleza? E por último, rapaziada, a nossa última vantagem, o último benefício de ter um Corolla montado é o seguinte, rapaziada. Você vai ter um projeto totalmente diferenciado, mas pode contar na sua quebrada aí quantos Corolla você vê passando por aí baixo, rapaziada. Praticamente nenhum, certo? E se tiver na sua quebrada, o Corolla, rapaziada, é um carro que o pessoal não procura pra tá baixando, certo? Ele tem uma mecânica ótima, uma mecânica super confiável e é um carro que não vai te dar dor de cabeça pra montar. Então se você já gostava do Corolla, certo? Esse Corolla pode ser seu, brincadeira. Rapaziada, já vai e faça suas contas aí pra você poder comprar um Corolla, mano. Porque, mano, esse aqui é um projeto que buga, rapaziada. É um projeto que não se vê todo dia, certo? E você vai tá andando aí com um projeto diferenciado, tá ligado? Tem um projeto aí que todo mundo monta já pra não ter dor de cabeça, pessoal que vai muito na onda dos outros. Ah, não, você pegou um carro muito diferente pra montar, pá. Tem gente que não gosta de errar, então já vai no projeto que não gosta de errar, tá ligado? Tipo Golzinho, Saveiro, nesse projeto o pessoal já monta, mas você vê a roda, tá ligado? Da hora você pegar um carro assim, um carro diferenciado, quando você colar no rolê, quando você colar no encontro de carro baixo, o carro vai bugar, certo? Amanhã eu vou falar cinco desvantagens que você tem ao montar o seu Corolla, certo? E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã, espero que você tenha gostado. Tamo junto, rapaziada. Fui!